Numa campanha histórica, a Seleção Brasileira garantiu seu lugar na Copa do Mundo. Só que a jornada rumo à Rússia ainda não acabou. Hoje, depois de A Força do Querer, um novo desafio vai testar os nossos titulares. Brasil e Equador, pelas eliminatórias da Copa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brasil e Equador